Zé Felipe, João Moreno e Mariana Alvírio e atores Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim 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 Vamos! Mato esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas no meu sonho de noite eu te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e mentira Melhor sonhar a verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade E lendo a cada, sentindo o perfume Mais que parceiro com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme E hoje estou ao lado desse filhão aqui, do Leonardo Quero mandar um grande abraço para ele E falar que agora eu canto com meu filho Aqui ó, João Moreno e Mariano Dando continuidade aí em João Mineiro e Marciano Valeu? Obrigado e valeu Aplausos